Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, aspirina diária não é boa para qualquer idoso? A aspirina, ela está bem estabelecida na prevenção secundária de eventos casos vasculares, ou seja, quem já teve um infarto, quem já teve um acidente vascular cerebral, se beneficia de usar aspirina, então ela está muito bem indicada na prevenção da recorrência desses desfechos. Mas ainda é controverso se um indivíduo idoso, saudável, que nunca teve um infarto ou um AVC, se ele se beneficia de usar aspirina todo dia, aquela dose de aspirina todo dia, será que ela é benéfica para esse paciente que nunca teve um infarto ou um AVC? Esse foi justamente o tema de um estudo publicado essa semana no jornal New England Journal of Medicine. E o uso diário de aspirina levou a algum efeito colateral? Para responder essa pergunta, pesquisadores da Austrália e dos Estados Unidos fizeram um estudo que avaliou mais de 19 mil pessoas idosas acima de 65 anos, que foram seguidos por um período de 4 anos e foram randomizados em dois grupos. Um grupo recebeu aspirina 100mg por dia, um comprimido, e um grupo recebeu placebo. E esses pacientes foram acompanhados em um período de 4,7 anos e foram avaliados quanto ao desenvolvimento de eventos cardiovasculares, como infarto, AVC, demência ou incapacidade. E esse estudo não mostrou benefício do uso de aspirina na redução de doenças cardiovasculares nesses pacientes de doses saudáveis sem um AVC ou um IAM prévio. O grupo que recebeu aspirina diariamente, ele teve uma taxa maior de hemorragias importantes, hemorragias graves, como hemorragia digestiva ou intracraniana, uma taxa de 8,6 eventos por mil pessoas por ano, comparado com 6,2 por mil no grupo que recebeu placebo. Então, sugerindo que o uso indiscriminado de aspirina na prevenção primária, ou seja, em aqueles pacientes saudáveis que nunca tiveram um evento, ele não deve ser recomendado de rotina porque ele não reduz a incidência de eventos cardiovasculares de forma importante e ele aumenta o risco de sangramento nessa população. É importante ressaltar, portanto, que a aspirina está muito bem indicada na prevenção secundária de doenças cardiovasculares, naqueles pacientes de alto risco, aqueles pacientes que já tiveram um evento prévio, seja um infarto, um AVC, para esses pacientes o benefício está bem consolidado. Agora, nem todo idoso saudável, que nunca teve um evento prévio, esse idoso não se beneficia do uso indiscriminado de aspirina na prevenção da ocorrência de eventos cardiovasculares e pode haver, sim, um aumento de sangramentos gastrointestinais, sangramentos importantes com o uso indiscriminado de aspirina. Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Otávio Pontes Neto da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.